Sejam muito bem-vindos ao meu canal, é um prazer pra mim ter vocês aqui. E hoje eu quero ensinar vocês a fazerem um delicioso brownie low carb. Eu não sei você, mas eu sou apaixonada com chocolate, com brownie, e o dia que eu descobri essa receita, eu fiz, eu falei, não, tenho que compartilhar com o pessoal, porque é muito gostosa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá aprender a receita? Mas antes, eu queria convidar você a se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito, assim toda vez que tiver novidade, você vai ficar sabendo. Aqui nós falamos de tudo um pouquinho, e vai ser um prazer ter você conosco aqui. Vamos lá aprender então? Ingredientes. 3 ovos inteiros, 2 colheres de chocolate em pó 100% cacau, 200 gramas de chocolate em barra 70% cacau, manteiga ghee 120 gramas, 90 gramas de farinha de amêndoa, 150 gramas de xilitol e 1 colherzinha de chá de sal. Nós começamos com a manteiga derretida, colocamos na vasilha, pegamos 2 terços do chocolate, levamos para dissolver, né, derreter no micro-ondas, e o outro 1 terço a gente reserva picadinho para usar no final na massa. Colocamos os ovos logo na sequência, e sempre misturando, para que possa ficar homogêneo. Vamos colocando agora a farinha de amêndoa, e misturando. Colocamos toda a farinha de amêndoa, e em seguir nós colocamos as 2 colheres de chocolate em pó 100% cacau. Você continua sempre mexendo, colocamos o sal, em seguida nós vamos colocar o xilitol. Eu aconselho que vocês experimente a massa para ver se está bom de doce. Para algumas pessoas 150 gramas vai ser o suficiente, para outras vai ficar muito doce, ou com pouco doce. Então isso vai muito do seu paladar, experimente, se estiver precisando de um pouquinho mais de doce, você coloca, você não vai estragar a sua massa por isso. Depois nós vamos pegar, e em uma forma untada, eu prefiro usar papel manteiga para fazer menos bagunça. Mas se não tiver papel manteiga, você unta com manteiga, e polvilha com farinha de amêndoas, e leva no forno para assar aproximadamente por 20, 25 minutos. Forno pré-aquecido, tá gente? 180 graus. Vai depender do seu forno também. Por cima você pode colocar chocolate picadinho, e lascas de amêndoas, foi isso que eu fiz. E aí pessoal, gostaram da receita? Muito facinho, não é? Olha aqui o resultado. Olha que delícia. Gente, o cheiro é muito gostoso, o sabor é mais gostoso ainda. Eu espero que vocês façam em casa, se você gostou, curte, compartilhe com as pessoas. Depois me conta o que vocês acharam. Se vocês acharam difícil fazer, se você não faz dieta low carb, a sugestão que eu te dou é usar um trigo sem glúten, é usar um chocolate, pelo menos 40%, amargo, né? Para colocar coisas mais saudáveis, então você vai conseguir adaptar. Aliás, eu falo por mim. Toda receita eu gosto de adaptá-la ao meu paladar. Porque nem sempre o que as pessoas fazem eu vou gostar 100%. Mas quando eu coloco ela do jeito que eu fico feliz, fico satisfeita, fica maravilhoso. E na verdade, na vida é tudo assim, não é? A gente pega as coisas boas e a gente vai adaptando aquilo na nossa vida. Para que nos faça mais felizes, para que a gente possa viver bem com aquilo. Então faça isso com a receita também. E agora eu vou experimentar essa delícia. Vou deixando vocês por aqui. Façam, porque eu já não estou aguentando mais assistir o que está me incomodando de tão gostoso. Ó pessoal, a partir de agora nós somos parceiros, hein? Não esquece de compartilhar, de curtir. Fala com seus amigos, convida eles para fazerem parte do nosso canal também. Manda receita para mim, manda sugestões. Mas o que vocês querem que eu fale? Um prazer para mim participar com vocês. Que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima, pessoal. Tchau. Vou experimentar agora. Olha só. Aquele chocolate que nós colocamos por cima. Olha como que ele fica. Olha que pecado. Ai meu Deus. Vou experimentar. Hummm. Vamos lá. Tá muito bom. Hummm. Gente. Tchau. Bocê que eu gosto mais com ele. E aí